Fala gente, olha, tô aqui em Santos, na Brascubas. Deixa eu mostrar aqui esse trânsito, ó. Esquina aqui com a Rangel Pestana, né? Logo ali você encontra Júlio de Mesquita. E aqui você encontra Centro Automotivo Overcar. Gente, troca de óleo, de câmbio automático, alinhamento, balanceamento, computadorizado. E muito mais, eles têm um mega espaço aqui. O Paulo já está me aguardando. Tudo bom, Paulo Luan? Tudo bom, Navi? Me fala o seguinte, você tem uma baita... Eu digo mais do que uma oficina, é um centro estético, um centro automotivo. Você faz de tudo um pouco. Aqui faz de tudo, Davi. Aqui a gente é completíssimo. Bom, já que você fala que é completo, vamos começar primeiro por aqui, ó. Você está vendo que tem alguns motores aqui, é isso? É, a parte de cima, o cabeçote, né? Caramba, estourou a correia dentada, fundiu o motor. Essa parte de retífica, vocês mandam tudo aqui para fazer. Tudo a gente faz aqui. Legal demais. Gente, tem carro, inclusive, de empresas. Vocês são especialistas em frotas. Sim, a gente é especialista em frotista. Boa, agora vem cá. O que é isso aqui? Me conta aqui. Vocês fazem o que? Recuperação? Como é que é isso? Recuperação, mecânica, estofado, toda a parte interior do carro. Vocês estão vendo isso, Cotão? Motorização. Olha isso, gente. Eles fazem aqui, não só essa restauração, deixa o carro... Carburador, que ninguém mexe mais, a gente mexe. Olha isso, gente. E aqui esse jipão aqui também bonito, hein? Bacana demais. Vamos entrar. Eu sei que tem um espaço bem bacana. Você tem aqui... Essa parte de motores. É aqui? A abertura dos motores é toda feita aqui atrás. Gente, sensacional. A retícula dos motores, dos carros novos, todo o carro do M23, M22. É o que eu costumo dizer para as pessoas. Começou um barulhinho no carro, não deixa esse barulho aumentar. Vem aqui. Não, não. Dá um pulinho novo. Dá uma verificada, vê se está tudo certo. Sim, sim. Você trabalha com alinhamento, balanceamento? Alinhamento, balanceamento, pneus. Pneus também. Aqui, essa parte aqui, qual que é? Fala para a gente. Essa parte é de funilaria. Funilaria, pintura. Está no fundo da nossa cabine. Vamos entrar lá. Olha a galera aqui já. Pessoal trabalhando aí. Dando um trato aqui. A equipe aqui da Overcar. Aqui um carro que inclusive já está finalizando. Acabou de pintar. O Marcos está pulindo ele. Uhum. Está finalizando já para ser entregue hoje. Já na parte final, literalmente. Gente, importante destacar para você que eles têm um atendimento aqui muito profissional. Outro detalhe importante que eu quero falar. Os mecânicos todos treinados. Treinados. Olha o que tem de carro aqui. É muita coisa. Ah, esse carro aqui, eu estou mostrando para você agora, mas eu quero chamar a sua atenção. Isso aqui não é ferro velho não, tá gente? Não. Isso aqui é uma recuperação que você está fazendo? Isso é uma relíquia. Esse é um dos últimos Mavericks série ouro do mundo. Cara, inclusive trocou até aqui, dá para ver o ponto aqui de solda. Trocar o peito. Recuperaram o assoalho. É, trocou o assoalho. Esse carro veio aqui partido no meio. A gente está montando a história do Mavericks. Para o dono. Ele vai, com certeza, ele vai para o museu, que é um série ouro. Que show de bola. Então, é um dos últimos que existe na história. Sensacional. Agora, Paulo, eu queria que você me falasse, até antes da gravação, você comentou comigo, você tem seguro aqui? É, todo carro que estiver aqui dentro é assegurado durante o período que está aqui dentro. Nós somos monitorados por 16 câmeras internas. Ou seja. É, e tem vigilantes também dentro da empresa e fora durante a noite. E é claro, as pessoas procurando os seus serviços aqui, você procura ser o mais rápido, agilizar o mais breve possível para a pessoa, para que a pessoa tenha o carro rapidamente de volta. Você verifica freios, ABS, retífica, airbag, ABS, retífica. Parte elétrica, mecânica, ar-condicionado, tudo. Todas lâmpadas. Desde umas simples lâmpadas até um motor completo, um câmbio automático, troca de óleo de câmbio automático. Sensacional. Que é essencial. Nós estamos aqui em Santos, aqui é Brascubas... 326. 326. Isso. Inclusive, tem um telefone para agendar aqui e ligar. Tem, pode ligar no 97408-4821, fala comigo direto. Sim. Ou no 3221-9377. Os telefones estão na sua tela, inclusive tem o link das redes sociais deles. Entre em contato, não deixe esse barulhinho, fica um barulhão. Não. Qualquer dúvida que você tenha, você não precisa ser especialista, não precisa entender nada. Deixa a responsabilidade na mão deles. Deixa com a gente aqui. É o Centro Automotivo VK. Valeu, Paulo. Vem pra cá. Valeu, um abraço.